Então senhoras e senhores, eu queria primeiramente falar pra você que tá assistindo aí na sua casa não sei onde você tá assistindo, mas já deixa o like não dói, ó, já deu tempo de você clicar cinco vezes e se inscreve no canal que toda semana eu tô mostrando vídeo pra vocês é o que eu peço pra vocês, só isso e vocês que estão comigo ao vivo inclusive, aproveita uma olhada na agenda que às vezes eu tô indo na sua cidade e você não tá sabendo eu tava no bar aqui atrás o pessoal falou Marcos, você não tá aqui eu falei, você vai no show? eu falei, que show? eu falei, ah eu sou super seu fã eu falei, tô vendo mesmo tem uns enros espalhados enfim, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte senhoras e senhores a gente é do interior sabe? você pode morar na capital também não tem importância mas sempre lembre das suas raízes o que eu falo pra você é que assim todo show todo show todo show sempre tem aquela galera do chapéu que tá assistindo e que às vezes tem aquela galera do chapéu que não tá com seu chapéu não comemora não vocês não sabem o que eu vou falar? essa galera que usa chapéu mas não tá usando seu chapéu aqui por que não tá? tem sempre aquela galera que tem vergonha de usar não tenha vergonha de usar tenha orgulho de usar sabe por quê? tem um povo não, tem que ter orgulho sim tem orgulho de ser quem você é porque tem uma galera que tem vergonha vai falar assim ah, não vou usar vão me zoar retruca? tem que vergonha de cheque tem que vergonha de cheque tem que vergonha de cheque retruca? retruca, uai por que não? não, por isso que começou o bullying parar de responder a zoeira é isso não, porque antigamente não dizia esse negócio de bullying o nego zoava toma o seu gosto o seu quer mais azul pronto, acabou ah, viado viado é rolimão como você e seu irmão é isso agora vai parar de responder agora virou bullying ai se meu filho se eu vou ter filho se esse filho chegar ali e falar assim ai, fizeram bullying comigo na escola na hora eu volta pra lá vai responder é isso simples assim então tem orgulho sempre use eu uso isso aqui a maior parte do tempo que eu consigo eu tô usando eu tô no aeroporto eu uso e eu vejo a galera do aeroporto assim parece que eu sou tipo um EP não, dá vontade de responder assim aúba é gostoso ver a galera primeira coisa que eles olham é a fivela já passa aqui toma não, de verdade ei e o Pri se você for zoar porque retruca retruca eu tenho que nossa é ô Beto Carreiro você fala pega meu chicote é ai ó dá até pra rimar fala ô você quer o Beto Carreiro fala é o chicote onde bate não nasce mais pelo ô Sérgio Reis fala isso de novo que eu como sei outra vez não, de verdade e ó uma vez eu tô morando na cidade grande agora e ai foi a primeira vez que eu conheci o nó e a raiz o nó é verdadeiro mesmo sabe aqueles caras que é magrelo que a coxa é mais fina que o joelho sabe aqueles que se botar um plástico daqui aqui vira um peixinho dá pra desbicar não sabe aqueles magrelão que se encurvar um pouco fala my precious não eu conheço uns ai que a gente voa mas tem uns que é nossa aqueles caras chatos que não pode mexer mala mala chato não pode respirar o mesmo ar que eles não me dá um ranço isso ai rapaz tava lá em São Paulo do outro lado da rua os caras vieram me zoar falaram assim é eu do chapéu eu falei é eu das drogas ele falou ué tá vestido assim por que? tá indo pra rodeio? eu falei e o C? tá de saidinha? não falou assim ele falou assim é tá usando chapéu pra esconder o chifre hein falei não sei por que sua mãe me traiu aquela vaca o mais da hora o mais da hora foi que ele falou assim não de verdade por que que você tá usando chapéu? falei pra comer cu de curioso da sombra aí chegou mais uns 5 nóis eu ó ele tava no habitat natural dele quero ver ele aqui na roça vim mexer com nós mexe com nós já faz eu dou 3 subiu no berrante que já vem 4 boi 18 vacas 5 vestruz e 4 porco quero ver mexe com nós agora falam mesmo não sou daqui? obrigado obrigado